Este ano a Brasília completou 50 anos. No entanto, a questão relevante sobre Brasília não é propriamente Brasília. Não resta dúvida, a atual capital federal foi uma boa ideia. Por sinal, tão boa quanto óbvia. O que interessa saber de fato é o contexto em que Brasília foi erguida. A ideia mudancista nasceu ainda no Brasil Colônia. Coube a Juscelino Kubitschek sancionar um sonho amadurecido durante mais de 200 anos e 4 constituições. Vale lembrar que Brasília não estava nos planos de JK. O então candidato à presidência organizou um discurso fácil, cumprir a Constituição de 1946, sem a nítida ideia de que entre os artigos constava a proposta de transposição da capital do litoral para o interior. Em seu mandato de 5 anos, Kubitschek priorizou a construção de Brasília, deixando de lado questões ainda mais relevantes no contexto da época. E restringindo a 3 anos e 5 meses uma obra que poderia ser compartilhada com outras legislaturas, ainda que de outros presidentes. Aliás, a proposta só foi aprovada porque a UDN, maior partido da oposição, apostou as suas fichas em que Brasília seria a sepultura política de JK. Os números são ótimos. Hoje, Brasília é a terceira cidade mais rica do país e campeã no índice de desenvolvimento humano. No entanto, Brasília adquiriu maior valor como símbolo arquitetônico e histórico do Brasil do que como centro das decisões políticas do país. Um centro de beleza e luxo torneado de miséria. E é a mesma descendência dos candangos que ergueram a capital há 50 anos, mão de obra barata que trabalhava quase 20 horas diárias, que hoje vivem no entorno de Brasília, nas chamadas cidades satélites. Brasília, acompanhada pelo desenvolvimento industrial do país, custou caro ao Brasil. Uma exorbitante dívida externa empurrada aos sucessores. Não se pode ocultar as boas obras de Juscelino e a importância que Brasília teve para o país. Mas melhor seria um desenvolvimento proporcional do que os prometidos 50 anos em 5. Ainda não se pode ocultar as boas obras de Juscelino.